O fogo começou por volta das 13h30 desta quarta-feira na loja que tem 1.100 metros quadrados. 11 bombeiros e 3 carros de combate e incêndio da cidade de São Sebastião do Paraíso chegaram depois das 5h30 da manhã no local. Às 7h da manhã o fogo já estava controlado. O fogo começou nos fundos do supermercado onde ficam as geladeiras. Os funcionários não foram autorizados a gravar em entrevista, mas as informações dão conta que o alarme foi dado pela empresa de monitoramento. Na loja que fica na rua Mancini trabalham 62 funcionários e o movimento é de mais de mil clientes por dia. O supermercado pertence a rede de empresas da família do prefeito Jarbas Correia Filho. Os pais do prefeito moram no prédio ao lado, que não foi atingido pelas chamas. Eles foram retirados do local durante a madrugada e ninguém se machucou. O fogo destruiu todo o pavimento onde funciona a loja onde o teto caiu. Não se sabe ainda o valor do prejuízo. Segundo o subtenente do Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso, o fogo começou a ser controlado por dois bombeiros civis. Outros três caminhões pipa foram utilizados no combate a um incêndio. A primeira guarnição que chegou aqui após a acionada já encontrou o fogo de maneira generalizada. Ressalta-se a importância do primeiro combate que foi feito por dois brigadistas civis, bombeiros civis. E então iniciou-se o combate com o apoio de mais três carros pipos até a situação ser controlada. Obrigado. 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 Obrigado.